Muito, muito, muito louca de maconha que ela fica de patão Esse é o canal do Vandão, esse aqui é o seu lance De patão, de patão Na sequência da potação Na sequência da potação De patão, tá dentro do carro embrasado, deixando o vinho e balsado São escuro, cinema lotado, no pique do papo rabo De frente, de lado, te trago o balado, eu faço Tá dentro do carro embrassado, deixando vida embossado No escuro estéimeo é lotado, no brinquedo papo labo Porém de lado eu te jogo o balado, eu faço Tá dentro do carro embrassado, deixando vida embossado No escuro estéimeo é lotado, no brinquedo papo labo Pra F zapửishaIo é lotado, eu te jogo o balado, eu faço Muito louca de maconha que ela fica de patão Na sequência da votação Na sequência da votação Na onda dentro do carro embrasado, deixando o vinho embaçado No escuro e no cinema lotado, no pique do papo alto De frente e de lado, eu te pego o parado, eu faço Na onda dentro do carro embrasado, deixando o vinho embaçado No escuro e no cinema lotado, no pique do papo alto De frente e de lado, eu te pego o parado, eu faço Na vida dentro do carro embrasado, deixando o vinho embaçado No escuro e no cinema lotado, no pique do papo alto De frente e de lado, eu te pego o parado, eu faço Na onda dentro do carro embrasado, deixando o vinho embaçado